Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre NEXT Novidade no Banco Digital NEXT É, chegou chegando, hein? Agora você vai poder fazer a alteração de limite e outras coisas mais junto à carteira do NEXT Banco Digital é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará Antes, a minha vida financeira era totalmente instável Tive problemas com alguns bancos físicos Tive problemas com carteiras digitais E com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira Eu consegui estabilizar minha vida financeira Consegui limpar meu nome, aumentar meu score E com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui Por sinal, limites muito bons Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira Continuem assistindo todos os vídeos do canal Eu não perdo nenhum Que são dicas realmente maravilhosas Obrigado Leandro Vieira De coração mesmo Parabéns, sucesso no seu trabalho Gente, o Next inova mais uma vez e lança atualização no aplicativo Agora para atualizar limites no seu aplicativo Pedir mais limites? Agora sim, hein? Agora você vai poder Está precisando de um crédito maior? Clica lá, arrasta e pede o seu limite no Next Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que o Next mandou E em seguida a nota da assessoria de imprensa do Next aqui no nosso canal Veja esse vídeo Viu que tudo? Tudo pouco? Chique no último? Agora vamos ver a nota que a imprensa do Next mandou O Banco Digital Next preparou uma nova versão no aplicativo Com algumas das novidades mais pedidas pelos clientes Como pagamento por boleto E a possibilidade de pedir aumento de crédito em poucos cliques A atualização ficará disponível para todos os clientes até o final da semana Nas lojas de aplicativo, na Apple Store e Google Play As novidades melhoram ainda mais a experiência do cliente E os ajudam a resolver as questões financeiras do dia a dia E de forma simples e prática Agora, além de débito automático Quem é Next pode realizar pagamento da fatura do cartão Por meio de boleto digital E antecipar o pagamento de faturas fechadas Tudo direto pelo aplicativo A atualização também atende um outro pedido dos clientes Solicitar o aumento de limite do cartão de crédito Direto pelo aplicativo em poucos cliques A análise é feita na hora Na parte de UX, User Experience O Next aprimorou a área de carteiras digitais Tornando mais fácil o cadastramento em uma das três wallets Que estão com o banco digital Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay Ou seja, nas três carteiras você pode trabalhar com o seu Next digital Além disso, houve uma nova atualização na jornada de adesão Onboarding Que visa facilitar a abertura de conta Consequentemente impulsionará ainda mais o crescimento da plataforma Todos esses movimentos fazem parte do constante aprimoramento do Next Retroalimentado pelo feedback dos clientes E estudos do time de Antropolo Essa é a primeira versão lançada em 2021 Que marca o início de grandes novidades e transformações Que estão por vir na plataforma do Next Não sei se vocês sabem O Next tem mais de 4,5 milhões de transações por dia Gostaram da novidade do Next? Next! Dentro do Next tem mais coisa, né? Tem Next, Next Joy Tem investimento, Ágora Plataforma junto com a corretora do Bradesco e Next, né? Tem tudo ali dentro Você pode fazer pagamento de contas Transferências, saques ilimitados nos caixas do Bradesco Dia e noite Caixas 24 horas Fazer depósito em envelope nos caixas do Bradesco BDM e outras coisas mais que o Banco do Next tem Você vai lá, abre a conta bem rápido Simples Em alguns cliques você abre a conta muito fácil, rapidinho, viu? Tem o cartão internacional sem unidade E tem o cartão plátio que pontua 1,5 pontos Que leva você diretamente para o programa Lívia Gostou da novidade? Curtiu? Comenta aqui embaixo do vídeo Dá aquele like Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para todos os nossos amigos inscritos do canal Aos membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda Sou o Gleir Cadiluche Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus